Bom, a safra americana de soja, a temporada 16-17, está quase chegando ao fim da fase de colheita. Os norte-americanos podem colher uma temporada de quase 119 milhões de toneladas do grão. A Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, vem ao Agricultura BR agora, conta pra gente como deve ficar o clima por lá, nestes dias finais de trabalho. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A finalização da colheita da soja sobre os Estados Unidos deve ir bem nesses próximos dias. Já que a previsão é de predomínio do tempo seco na maior parte das áreas produtoras. As últimas imagens de satélite mostram o tempo aberto aqui sobre o cinturão produtor de grãos. E nesses próximos cinco dias, se chover, vai ser de uma forma muito localizada e com baixo acumulado. É uma chuva que não chega a comprometer as atividades no campo. Em quase todas as áreas produtoras, como mostra o branco do mapa, a previsão é de tempo firme, o que favorece o avanço da colheita. Durante esses próximos dias, teremos temperaturas baixas. As mínimas chegam a 2 graus aqui sobre alguns estados produtores. E durante as tardes, as temperaturas com mais amenas, mas variando entre 13 e 17 graus nos estados mais do norte dos Estados Unidos. E chegando a 24, 26 graus nos estados mais ao sul. Então, tempo firme e temperaturas amenas para esses próximos cinco dias. No segundo período, entre 16 e 20, agora do mês de novembro, até tem previsão de chuva em alguns estados produtores. Mas mais uma vez, é uma chuva isolada de baixo volume acumulado e que não chega a paralisar as atividades de colheita da soja. E aí